Falo de ti, às pedras das estradas, e ao sol, que é louro como o teu olhar. Falo ao rio, que desdobra a feisca, vestidos de princesas e de fadas. Falo às gaivotas de asas desdobradas, lembrando lenços brancos a cenar, e aos mastros que apunhalam o luar na solidão das noites consteladas. Digo os anseios, os sonhos, os desejos, de onde a tua alma tonta de vitória levanta ao céu a torre dos meus beijos, e os meus gritos de amor, cruzando o espaço, sobre os brocados fúlgidos da glória, são astros que me tomam do regaço. Falo ao rio Legenda Adriana Zanotto